Música Estamos começando mais um Café com Selinho, gente, que delícia! Estou revendo, recebendo a nossa querida Alessia! Oi, que emoção! Ai, que gostoso, Alessia, que saudade de você! Eu que estava, muito saudade de você, sinto muito feliz por estar aqui com você agora, sentindo a energia, estando perto de você, porque foi um encontro de almas, viu? Foi, foi, nós já rodamos aqui, já fizemos tudo... Só que nós temos mais um programa! Se eu estivesse gravando tudo que nós conversamos, já tinha dado o programa! Já tinha terminado! Alessia, para quem não sabe, foi quem nos levou para Petrolina, fizemos a palestra lá, foi um sucesso, foi maravilhoso! Graças a Deus! Carinho com que fomos recebidos! Que merece! Inesquecível! Quando se trata de você, da sua mãe, desse legado, não tem como ser diferente! Não tem como não sentir tua energia no capital melhor! Impossível! Eu me senti ela lá, me senti ela, porque eu estava acostumado a acompanhá-la, e esse mimo, esse carinho todo que tinha com ela, né? Eu senti para mim e falei, gente do céu! Foi para você, 100% para você! Que maravilha, que maravilha! Agora eu quero que você conte aqui, porque você é uma mulher empoderada, né? Forte, né? A sua trajetória! Te conhecemos em Petrolina, você já dominava lá o Vale do São Francisco, né Alessia? E de repente você arrumou as malas, catou o avião e partiu para São Paulo! Caminho! Novas conquistas, né? Caminho de Deus! Eu vou me apresentar para eles, para eles entenderem um pouco quem eu sou, no cordel, né? Porque vocês vão me conhecer melhor do que o meu jeito não deixe de ser, tá Marcelo? Meu nome é Alessia Saluara, publicitário de Petrolina. Pernambucano é retardo, eu sou assim desde menino. A minha vida é uma poesia que assumo com toda responsabilidade. Gosto de ser diferente, viva a autenticidade. Tenho meta e me dedico sempre a conquistar. Esse pit stop poético é para poder me apresentar. Maravilha, Alessia! Essa é a Alessia, né? Eu sempre fui muito sonhadora. Você sabe que você foi na minha empresa. Você viu o quadro da sua mãe na minha parede. Nossa, que lindo, né? E é engraçado. É a única mulher, né? A única mulher que tinha naquela parede era a sua mãe. E interessante, eu sei que você crê muito em energia. Eu sei que você crê muito em coisas que a gente acredita e realiza. E eu coloquei aquele quadro lá, aquelas pessoas, porque eu admirava, mas nunca imaginei que eu tenha contato com elas ou com pessoas próximas delas. Então, significa muito estar aqui com você agora nessa entrevista, porque quem está assistindo agora deve entender. Quando você sonha e você faz as coisas com vontade, com carinho, com determinação, tudo que você sonhou tende a acontecer. Porque a vida é como um plantio. Você coloca a semente lá do bem e as coisas vão acontecer para você naturalmente. Você vê que no dia de hoje todo mundo quer sucesso. Corre atrás de sucesso. Corre atrás de sucesso que não tem tempo nem de pegar o sucesso. A gente tem que correr atrás de bons relacionamentos, de bons amizades. Se o sucesso tem como consequência. Com certeza. Você vê lá na casa com essa energia boa, né? Nossa, eu me arrepio. Você, a Gardene, a Maravilha. Inacreditável. Você não está de chorar. Não é? A Lídia esteve aqui há pouco. O Fard está encantado com você. Que gostoso. Que é juntar essas energias do bem, né? Isso é muito bom. E é muito raro nos dias de hoje, né? A gente tem essas conexões com pessoas do bem. Verdade. Que querem a gente porque a gente é. Não é? Não pelo que a gente faz, não pelo que a gente tem. Com certeza. Com certeza. E nós estávamos morrendo de saudade, Pedro. Está até comentando. Vamos para lá ali não. Vamos ir embora. Vamos para a Petralina. Aquele dia eu não queria mais ir embora. Quase perdi o avião. O Rafael literalmente me arrancou do bar. Passeou. Se divertiu. Bebeu. Curtiu. E sentiu também a vibe do Nordeste, né? Maravilhosa. E as vinícolas, né? Maravilhosa. Que delícia, né? Eu vou tanto ver fogo da outra cabeça que não moitou nem com essa barragem. Larry A se apaixonou por você. A Fabíola se apaixonou por você. Ah, manda um beijo. Seu sorriso fácil, seu sorriso largo. Acho que é o seu maior selo, né? A Abby, o selo é do selinho. É, é. Eu gostei do seu sorriso. Sorriso. Alessi, me conta. Aí você vem embora para São Paulo. E como está sendo a sua experiência aqui? Está sendo o que você imaginava? Está sendo mais árduo? Era isso. Está sendo além do que eu imaginava, Marcelo. De bom ou de árduo? De bom. De bom, de bom. Eu vim parar em São Paulo para a consequência do destino. Vim parar em São Paulo para a consequência do destino. Porque eu me inscrevi para o programa do Roberto Justus, o Abreguiz. Sim. E vim para São Paulo, gravei o teste de VT, fiquei toda empolgada. É. E um belo dia fui falar com Deus assim, Deus, se isso não for para mim, movimento o mundo, duas semanas e a pandemia. Aham. Deus não queria que eu fosse para o programa, passar por todo... Aham. Então você passou no programa? No programa aprendiz. Entendi. Talvez a gente finalista. Aham. Deus não quis que eu fosse passar para o programa, então eu trabalhasse direto com o Roberto Justus. Sim. Quando aconteceu. É. Deve me conectar com o Walter Longo, a Viviane Brafman e de repente eu estava trabalhando para o Roberto sem passar para o programa. Veio. De Petrolina. Não é? Interior de Pernambuco. Aham. Vi parar aqui. Aí o Walter, fui para o Egito, encontrei o Walter Longo lá. Ele me viu organizando uma fila de um evento que não era meu. Que eu falei, não, com a mulher que queria no tapa eu sem conseguir resolver. Espera aí, moça. Eu resolvo agora. Peguei tudo, resolvi. E ele se admirou com minha atitude. É. Ele não conversa com o dono da empresa que ele trabalhava. É. O cara perguntou algum perfil, falou do meu jeito. Ele fez, então traz a Ué. Você me fez a proposta. Eu nem perguntei quanto eu ia ganhar. Falei, pô. É. Larrei tudo lá. Apartamento, carro, filho, filha. Namorado você trouxe. Namorado trouxe. Namorado trouxe. Pelo menos ele. Mas estou muito feliz. Eu acho que São Paulo, ele é a maior realização do Nordeste. É mesmo, né? Não porque a gente não respeita nossa região. Sim. Que Petrolina é uma cidade super próxima. Maravilhosa. Maravilhosa. Até não morreu lá. Bem velhinha. Bem velhinha. Mas São Paulo é o polo do crescimento. Aqui você está perto de tudo, aprendendo tudo, conhecendo todo mundo. Tendo contatos inimagináveis. Estava hoje numa reunião com pessoas que eu nunca imaginei que ia ter aqui com você agora. Então, eu estou muito feliz. E dificuldade vai vir, amigo. Sim. Vai vir para todo mundo, né? A gente tem que saber lidar com ela, né? É, é. Então, você se sentiu feliz. Nenhum momento que você pensou, ah, vou desistir, vou embora. Nenhum momento nenhum. Mesmo através da dificuldade, falou. Nenhum. É aqui que eu vou enfrentar. Nenhum momento nenhum. Nem quando eu descobri que eu estava doente, né? Agora há pouco tem mais ou menos 3 vezes que eu descobri que eu estava dodói. É. Eu nem pensava em nenhuma. Quando eu cheguei para a Trovina, dá aquela saudade. Mas eu sei que meu caminho é aqui. Agora é aqui. Maravilha. E bom que seu namorado te acompanhou, né? Uma solta. Acho que se tivesse ficado lá, acho que eu teria levantado. Sozinha. É um grande... Alain é um grande parceiro que você conheceu. Sim, sim. Muito bom. É. E todo mundo precisa de alguém para acompanhar a nossa jornada. Claro. Ou namorado é um amigo, parceiro que acredita que incentive. Vai, continua. Claro. Que nas horas difíceis te dê o apoio. Vocês também fizeram isso por mim. Você, a Reginia, o Rafael, naquele almoço que a gente saiu juntos, que você me levou para conhecer a missa do padre Marcelo Rossi da Isabel. Ah, é. Que lindo, que lindo. Lá vocês vão acolher. O Rafael falou comigo várias vezes no telefone, no apoio. Porque quem tem empatia sabe como é ruim deixar o seu caminhar no lugar para vir como um nômade para outro, né? Sim, sim. Fica em coração sempre. Não, e lá você já era uma coisa estabelecida, né? Você tinha já nome, você tinha o seu trabalho e você realmente largou tudo e veio. Para construir aqui, né? Para construir, né? Que bacana. E eu estou muito feliz nessa construção. Eu tenho que gravar, gravar com você hoje, quinta tem outro podcast, sexta tem outro podcast. Nossa, está com a gente aqui. Essa mulher não pára, gente. Essa mulher não pára. Se ela for para Nova York, a gente ainda vai estar feita. Ah, eu adoro isso. Foi muito bom, gente. Desfrutar. Acho que tudo que sua mãe viu também foi isso, né? É, é. Desfrutar do trabalho. Sem dúvida. Ela sempre falou isso. Tudo que eu conquistei foi com o meu trabalho. Com esforço. Com esforço. Mesmo quando tudo parecia que me dá certo. Não é? E esse legado que ela traz, que traz que fica em você, que você passa para o outro. A cada um que nunca tem fim. Não é? É imortalizado. É, é. Os bens lindos que eu vi dela aqui, né? As roupas. Ficaram lá. Não é? Mas a roupa dela não ensina nada. O que ensina são as atitudes que ela teve ao longo da vida, né? É. Ela não teve em Petrolina, infelizmente. Ela ia amar. Ela ia amar. Eu fui lá. Mas ela teve em Recife várias vezes. Ela gostou do Nordeste. Amou. Ela amava. Amava o Nordeste. E ela fez um show em Recife. Eu estava comentando com a Gardena e foi o Adroaldo do Adroaldo. Você conhece o Adroaldo de Recife? Não. É que você não vai muito a Recife, né? No Petrolina. No Petrolina. Ele tem uma loja de tapetes lá, Famosé. Ah, sim! Sabe? Eu lembro, sim. É. A Baixada é enorme. É. É. Enorme a loja. É. Vamos começar a comprar a caixeta do Adroaldo, viu? A peixaria. A peixaria, a almofada, tudo. Mas a última vez eu falei com o Adroaldo. Eu achei ele meio tristinho. Porque ele é tão motivado a fazer as coisas, sabe? E eu liguei e ele estava meio desanimadinho. Não sei. Talvez por causa da pandemia, né? Mexeu muito os negócios. O Adroaldo, vamos agitar e... Ah, eu estou mais quieto em casa. Não. Agora, Marcelo, você e sua mãe tem uma energia longa da China, sabe? Cê acha? Cês tem um tempero diferente. É. Tem um tempero assim... Um dendê. Um dendê. Um acolhimento que não é... Em São Paulo pensava mais frio. Desculpa aí. Pensava mais frio, né? Não é tão caloroso, né? Nem fervoroso. É. Cê sentiu o povo de São Paulo mais fechado assim? Eu senti, senti. Mais barrista, né? É, é, é. Mas tem duas vertentes. É. Pode ser que sejam. Ou pode ser que a gente já vem com esse conceito arraigado. De que vai ter esse bloqueio. É, é. A gente, às vezes, mesmo já cria essa fantasia. E quando chega, tudo que passa pra gente, a gente lê de forma errada. É, é, é. Eu não sei, né? É, é, é. O que é que cê acha? Quando você foi ao Nordeste, o que é que você sentiu? Ah, nossa, né? Olha, a gente carrega no colo, né? Não. Pessoas incríveis. Nós saímos de lá encantado. Nós saímos de lá flutuando. Viemos de avião, mas estávamos flutuando ali, sabe? Acho que não é, né? Isso é muito bom. A gente sabe. Literalmente nas nuvens. Com queijo de barbara. Saímos de lá nas nuvens. Com uva. Com tubo. Com uva. Com queijo maravilhoso, sabe? A namandacaru, aquele almoço maravilhoso. Nossa. A degustação dos vinhos. Nossa. Foi inesquecível. Uma experiência, né, Marcelo? Barba. Dá muita saudade. Pra gente também foi. Sempre pensei lá dessa forma. É. Com tanto carinho. Que acho que a energia do ambiente, ele aumenta, amplia. É. Quando você está receptivo pra isso. Sim, sim, sim. Estava receptivo a viver aquela experiência. Não, foi barba. Atravessamos o Rio São Francisco. Fomos pra Juazeiro. Voltamos de Juazeiro. Foi fantástico. E a Ivete tinha acabado de fazer um show lá. Foi no passado dela, não foi? Foi, né? Foi no passado dela. Do ano passado. Foi, do ano passado. Foi em maio. Foi em maio? Foi. Foi em maio. 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 É, setembro foi Vargem Grande. Foi uma semana da semestade da Ivete. É. Ah, que delícia. Foi muito bom. E eu não conhecia. Eu tinha muita vontade de conhecer Petrolina. Porque eu só tinha parado uma vez lá de avião há muitos anos. Eu assisti pra Recife. E talvez tenha sido até nesse show da minha mãe. Na volta o avião fez escala em Petrolina. Olha pra aí. E aí desci eu e Rosinha Goldfarb. E ela comprou umas mangas. Comprou umas mangas. Sabe assim? Só no aeroporto. Sabe assim? Caraca tinha. Hoje não tem mais mangas. Não tem mais manga? Não. É mesmo? Vendendo no aeroporto não. Ah tá. Mas tem a produção e tal. E aí ficou muito marcada assim. Essa parada né? E a vontade de conhecer Petrolina. Então você nos proporcionou. Ah que bom. Vamos lá mais vezes né Rafa? Vamos lá mais vezes. Inclusive estamos com um projeto. Né? Pra tentar fazer lá o programa Hebe. Na praça. Na praça. Na praça Cuxa. Na praça Cuxa. Na praça Cuxa. Na praça Cuxa. Tem a concha lá? Igual a Santa Fe. Comprar mil pessoas. Olha meu Deus. Já pensou? Que maravilha. Já pensei não. Já pensamos. Já estamos pensando. Já estamos pensando. Imagina pra final do ano. Dezembro. Agora acabou viu Rafa? Maravilha hein. Vamos pra Petrolina de novo. Vamos embora voar. Nossa tantos amigos a gente fez lá né. Muita gente esperando. Pra dar um abraço novamente. Ah que bom. Quero muito ir. Agora Alessio fala assim. O que que você está fazendo hoje de trabalho em São Paulo? Hoje eu trabalho como Head de Marketing da SME. É um grupo de educação na Nova Economia. É. O João Kepa que é o CEO da Bolsa Nova. A maior empresa investidora hoje no Brasil. É. E lá desenvolve produtos pra educação. Pra educação. Com várias influencers. Com várias pessoas de negócios. É. Produtos que vai dentro da educação financeira. Como você se portar dentro da câmera. Já achou influência. É. Estou bem feliz com essa empresa nova né. Mas continuo com minha agência em Petrolina. Continuo com meus paletes também. Porque a gente não pode. Não pode estar preso numa coisa só. É verdade. Tem que ter várias opções. Pra gente poder estar sempre crescendo. E ampliando nossa capacidade. Porque eu sou pássaro livre. É. Se você menjar lá. Você matou o pássaro. Esses dias escutei algo Marcelo. Achei interessante. O Walter Longa. Ele disse assim. A Lessa você é muito acelerada. Falaram pra ele. Ele fez. Olha gente. Nunca mexa numa característica latente de outro ser humano. É. Porque você vai tentar regular a aceleração. Você vai baixar a aceleração dela. Você vai mexer com outras características dela. Que podem reduzir a Alessia. E ela não ser mais quem ela é. É. A gente tá o tempo inteiro. Alguém dizendo assim pra gente. Marcelo. Avança. Alessia. Avança. Marcelo. Para. É. A Alessia para. E a gente vive o tempo inteiro recebendo esses rótulos. Que a gente acaba perdendo a nossa noção de quem nós somos. É. A gente não tem que ser o que o outro quer. Sim. Se o ritmo acelerado que o Marcelo quer. É. Marcelo vai. Se é o lento que ele quer. Ele vai. Vai. Porque se eu mexer em algo de Marcelo. Eu posso perder a energia dele. A alegria dele. Com certeza. Identidade. Identidade dele. É. Imagina chegar uma Alessia aqui. Olá. Tudo bem. Muito prazer. Me pediram. Minha mãe pedia você assim. Sério? Ficou devagar. Ficou mais meigo. Mais calma. Não vai ser eu. Não vai. Você tem que chegar. Na energia. Na energia. E eu também sou muito assim. Sabe. Você vê a hora que você chegou. Caraca. É a minha característica. Agora já imaginou. Você chega ali e fala. Oi Alessia. Tudo bem? Matou meu coração. Matou meu coração. Matou meu coração. E a gente tem que ponderar muito isso. A gente recebe rótulo. De 5 em 5 minutos. E a gente esquece. Que nós somos. É. O ser humano único. É. E o outro só conhece o que está na casca. Não conhece o que está na alma. Não é. Verdade. Então sua energia vibrante é sua. Ninguém pode querer podar. É. Se podar o passado fica morto. Ele não voa mais. Verdade. E é bem que você falou assim. Porque. Às vezes. Eu sou muito efusivo. Assim. Quando eu falo com as pessoas. Dois. Mas no telefone. Oh. Tudo bem? E você pega alguém que é. Assim. Muito. No posto. Te dá uma. Uma tombada assim. Não dá? Ele chama de rapão. Ele quebrou o rapão com você. Quebrou a energia com você. É verdade. Minha mãe me mata de vergonha. Ele fala. Mãe. Esse cliente meu aqui. Ele me deu aquele dinheirão lá de presente. Aí minha mãe. Foi. Eu. Mãe. Aquele dinheirão. Foi. Foi. Depois foi que ela se tocou. Porque ela é mais fria. É. Mas é o jeito dela também. É o jeito dela. Pode ser só. Pode ser só. Pode ser só uma falsa. Caso ela venha. Sim. Tudo aquilo que não é verdadeiro. É. É verdade. É verdade. Pode ser só uma conexão. Com certeza. Até mesmo uma briga que a gente possa vir a ter. A gente tem que ser brincado de verdade. Claro. Pode ser brincado com falsidade. Não é? Ligou. Resolveu. É. A vida que segue. Mas você tem que dizer que você não gostou que eu fiz. Para que a gente possa poder alinhar a nossa relação. Sim. Alessia. E como surgiu a ideia de levar a nossa palestra? Onde você achou a gente? Nossa. Foi uma loucura. A Regininha sempre alimenta lá a página da Hebe. É. E aí um dia ela alimentou. Ele veio no meu coração. É. Por que você não traz o filho dela para a Petrolina? É. Aí eu fui lá. Falei com ela. Isso eu já namorava. Falei com ela. E ela todo dia conversando comigo. Eu preciso fazer esse evento agora. Antes... Não. O evento foi antes de eu vir morar em São Paulo. Você lembra? Sim. Foi meu último evento. Você estava prestes a virar. Isso. Foi em maio. Eu vim embora em julho. Você falou vai marcar a minha despedida de Petrolina. Exatamente. Marcou. Então acho que foi muito... Acho que foi muito ela. É. Assim ó. É. Com a energia. É. Trazendo. É. Me energizando. Eu sou cristã né. Eu tenho outro tipo de religião. Mas eu creio muita energia. A energia não vai embora. É verdade. É verdade. Recebe mensagens o tempo inteiro de coisas. É. Sentimentos que me leva e traz. É. A minha vó. Ela assistia muito sua mãe. E eu ficava no colo da minha vó. Pegando na orelhinha dela. Assistindo cada coisa. E tá perto de você Marcela. Tá perto de toda história que eu vivi na minha infância. Ah que bacana. É estar perto dessas conexões. Acho todo mundo que te abraça. Isso também traz uma responsabilidade né. Sim. Sei que é grande. Poxa minha mãe. Minha mãe. Eu tô aqui Marcelo. Mas Marcelo. Você é fruto dessa mãe. Claro. E eu tenho o maior orgulho. Porque muita gente fala assim. Não. Mas você tem que ser o Marcelo. Mas eu sou. Mas eu sou o filho da Eva. Com muito orgulho. No mundo. No mundo. Isso é maturidade. É maturidade. É maturidade. Que link em meu nome. Tanto que o programa é uma homenagem a ela. E filho é único. Não é? Você é a única semente real dela nessa terra. É verdade. Mãe. Você tá gostando do resultado. Maravilha. Eu tenho certeza que sim. E eu sonho muito com ela Como sonhos de sonhos? Ah, são diversos, sonho com ela cantando Sonho com ela rindo Sonho, as vezes Ela tá meio assim Franzina, falei, será que eu fiz alguma coisa Mas no sonho você sabe que ela já morreu Ou no sonho você tem convicção que é só um Mistura, assim, na maioria eu sei Na maioria eu sei E você conversa, você fala com ela? Logo depois que ela morreu eu tive um sonho lindo com ela Eu sonhei que ela veio assim no meu quarto E ela tava linda Eu falei, mãe como você tá linda, não sei o que Ela falou assim, né Me abraçou, né Eu falei, você tá bem? Ela falou assim Eu tô com muito trabalho nas colônias Mas o que mais difícil pra mim É a saudade que eu sinto de você Nossa, eu não sei E abracei, na hora que eu acordei Foi lindo Acho que ela veio ali Você chorou quando acordou? Não chorei, mas assim Fiquei muito feliz, assim, de sentir essa conexão E você sabe também Que assim, depois que ela morreu Muitas vezes eu chorava À noite, no quarto Sozinho e tal E... Não, assim, eu não sou Eu, assim, sabe Eu nunca me permiti Ficar com depressão Por causa disso Por quê? Por maior que seja a dor e tal Minha mãe, ela só queria felicidade A pior coisa que eu poderia passar pra ela É ficar cabisbaixo, chorando Mas claro que tinha momentos que você Sozinho, você chora e tal E aí num sonho Alguém, num sonho, falou pra mim assim Sua mãe está sempre com você Mas ela não gosta quando você fica triste Olha pra ele Não é? E você é uma pessoa que é responsabilidade E não precisa bater Sim Não é? Cada menção, né Isso aí eu mexer muito com você Não, e é muito, assim, prazeroso Quando a gente foi lá em Petrolina Falar da vida dela Ver o carinho das pessoas, sabe Isso dá uma... Até a balinha da Eve teve Não foi a balinha? Foi Você foi maravilhosa Olha Pra receber A Alessia... Não tenho palavras O que ela fez Chegamos no quarto do hotel Tinha um porta-retrato Com a nossa foto A Alessia é demais Então tem que ter esse caminho pra me ensinar Parabéns pelo seu trabalho Obrigada Parabéns pelo seu trabalho Eu fico muito feliz Porque minha mãe Ela tinha muito orgulho Das mulheres empreendedoras Sabe? Ela teria muito orgulho de te conhecer Com certeza Ai, você é linda E você me deu o sapato dela Gente, eu ganhei o sapato É mesmo É melhor É um restaurante Eu ganhei o sapato dela Eu vou usar esse sapato Eu não sei ainda Porque eu tenho medo de usar, né O sapato dela Tá lá na minha... Tem vídeo, Rafa? Tem Tem vídeo Vamos ver, vamos ver Vamos rever se eu vou ver Falta vídeo Ai, que delícia Nossa senhora, que saudade Estou impressionante demais Você não esperava Não, não Uma referência assim O sapato tá guardado Eu vou usar ele... Acho que eu escrevi Não escrevi o sapato E eu botei pra secar, meu filho Tá tudo guardado Sério? Eu vou usar ele agora Eu vou receber um título Na minha cidade De cidadão petrolinense E uma medalha... Você nasceu em Petrolinense? Não, eu nasci em outra cidade Ah... Vou receber esse prêmio Que bacana O título E vou receber a medalha Dom Alain Amém E a medalha Dom Alain Pra receber isso prestado São dois títulos Aí eu vou usar o sapato Da sua mãe É mesmo? Olha que bacana, hein Vou usar aquele sapato Porque é muito poder Obrigada, viu Marcelo? Ah, imagina Você merece Você dá o sapato Da sua mãe Pra mim Nossa Foi com o maior orgulho Porque você Extremamente merecedora Disso Do carinho Do reconhecimento Que realmente Não é pra puxar Do seu saco Você não precisa disso Mas o que você fez Por nós em Petrolinense Falei mil vezes Então vamos fazer o programa A concha da A concha da Aí vem o pessoal De Juazeiro Vamos aliar Com o prefeito lá E o prefeito Simão Simão Durando Simão Durando Vamos levar o programa Me ajuda Que eu sou ruim de nomes As pessoas Que eu entrevistei lá Foi Marielle Marielle Bárbara Sensacional Uma graça De pessoa Foi as Fabiulas As Fabiulas Duas Fabiulas A Marielle Nossa Recebi tanto elogio Falando delas As Fabiulas Bárbaras também Tem vídeo também Rafa? Vamos rever também Hoje nós vamos Matar saudades Aqui de tudo E lá em Santa Fea do Sul Também nós estamos Pertinho Da divisa E tem a ponte É uma ponte Rodofelroviária Que passa o carro em cima E o trem Para trazer a soja Para trazer a soja Que gracinha Todas Amaram você Cada um com história Diferente Barinhando a educação As Fabiulas Na psicologia Estão crescendo muito E seu toque lá Foi um toque especial Que bom Fico muito feliz Fiquei muito gratificado De entrevistar De ter esse contato Tudo foi muito bom As comidas Deus do céu Como você gostou mais Ai não sei te dizer Todas maravilhosas Aquela primeira Foi maravilhosa A primeira foi No restaurante As massas Da vila As massas Foi com a massa de camarão Nossa Aquela de camarão Meu Deus do céu Maravilhosa Da House Foi as carnes Teve o Flor de Mandacarô Foi comidas típicas Do Nordeste Também maravilhosas O amor de receber A Jussi A Jussi A Jussi Eu não lembro Acho que eles comeram Acho que eu não lembro De ter comido Mas já comi bode Nada é muita comida boa Vou estar lá Seja que eu vou Mas estava falado por você Vou comer tudo isso Ai que delícia Vou dar foto Para a gente Vou mandar foto Para você Para lá De água na boca Petroína tem cartola Também ou só recife Tem cartola também Tem também Mas não é tão característico Entendi Mas tem uma cartola Você fala cartola Bossa Nova Que é uma cartola Já nível mais elevado Ela não é com o queijo Derretido Ela é tipo um frappé Do queijo Com a banana embaixo É surreal Dá para você conhecer Vamos na próxima Tem um amigo lá O Nildo Está sempre chamando Também Quem é o Nildo? Ah e depois eu te mostro A foto dele Um amigão nosso Ah vamos lá Para você ir lá de novo E com mais tempo Né Rafa Para comer mais Com certeza Deixa eu falar um pouquinho Dos nossos parceiros Estamos aqui No estúdio Com a Lídia Saeg Que você Você chegou aqui A Lídia não A Lídia não Já tinha sumido É da Casa Leão Já é que faz o colar vida Não sei o que É bem doinho colar Você ganhou colar Sorteando lá No evento Foi bárbaro Falar também Da Galpão 08 Você teve em Rio Preto Sim O José do Rio Preto Lá tem o Shopping Guatemi Não sei se você chegou Aí no Guatemi Não fui no Shopping não Para a próxima vez Vou te levar E na Galpão 08 A loja Bárbara Que me veste Você lindamente Lindamente E tem a parte feminina Também Ah eu sabia Bárbara Bárbara E a Cora Ela não tem dois olhos Ela tem duas turquesas Nos olhos Você não tem ideia Que são os olhos dela E ela é uma graça A equipe toda dela O marido dela Tu não tinha que sair Muito carinho Está combinado Mas vamos lá Na Galpão 08 O José do Rio Preto No Shopping Guatemi Luxcolor É forte lá em Petrolina Sim, forte Não tem cheiro Não, não Maravilha Luxcolor Minha mãe só pintava Com Luxcolor Não admitia Eu lembro Do personagens Do programa Nossa Ela tinha o maior Orgulho De falar Da Luxcolor E eu herdei Eu falo com muito orgulho É muito bom A tua marca São mulheres Que falam Mulheres Não sabia É É muito bom Falar da marca Porque você confia Você confia na marca Confia na história É muito fácil de falar Falar que você compra Você compra a marca Para você E você confia E fala bem dela Com certeza Isso é muito bom E também Você já conheceu As panelas O Faro O Faro Querido Está aqui Você vai ganhar um kit Esse é um kit de facas Olha que barba Gente Não Olha o Alain O Alain vai gostar Meu Deus Olha que maravilhosas Gente Olha isso Maravilhosa Obrigada Estou muito feliz Nossa São lindas São assinados São assinados pelo Luciano Zafir Que é Luciano é um encanto Ele só põe a mão em coisa boa Para apaixonar Moncoque E você aí de casa Que quiser adquirir Esse jogo de facas E as panelas Entra no site Da Moncoque E ali põe Selinho 40 Você vai ter 40% De desconto E aí chega na sua casa Rapidinho Moncoque É a linha de facas Tem panelas Perfeito E o Faro É um querido Maravilhoso É a energia única também Quero mandar um beijo Para a Cristina e a Angélica Da Luxcolor Eu estava falando da Luxcolor Falei que são mulheres fortes E a Cristina e a Angélica São bárbaras Eu quero que você conheça Eu quero que você conheça Eu quero que você conheça Eu vou marcar um encontro Porque a gente tem que estar Unida a pessoas do bem Com certeza Para transformar esse mundo É o meio O Matheus Dá as panelas Que o Faro de fez questão Não acredito É tudo improvisado O Faro de ficou encantado Com o Alessio Não acredito gente E falou assim Dá as panelas Não acredito Que maravilha Olha isso Vai ter mais um jogo de facas Só que você está pro alto Meu Deus E aqui tem as panelas Olha Nossa senhora Marcelo Muito obrigada Vou usar e vou divulgar Que coisa boa Tem que ter como ligar no mercado Com certeza E tem novidade Vai chegar uma novidade Ele falou por cima Grande Maravilhosa Assim nada Com o Cianos Afins E vai chegar uma linha Que eu vou te dizer uma coisa Vai ser uma gracinha Olha tá Não posso contar Mas vai ser uma gracinha Já quero viu Você também vai se apaixonar Eu estou apaixonada já Eu estou apaixonada São Bárbara São Bárbara São Bárbara Gente Mas você vai se casar primeiro Que eu vou ficar muito triste Tem que ter que casar primeiro Vai ser primeiro Vai ser primeiro né Tão vi anos amor É não Tá na hora Tá na hora Inclusive eu vou fazer um ano Que tu mora em São Paulo Fazer um ano Que é de fazer uma comemoração Com pessoas especiais Como você Maravilha A Regininha A gente sai junto Mas você só vem de amigos Pra gente comemorar Essa conquista Porque você não sabe Você não vai em Petrolina Pra passar uns dias Pessoas que não gostam muito da gente Você conhece que é isso né Fala assim Já voltou a morar aqui Eu sabia que você voltaria Eu falei não gente Eu não voltei não Estou a passeio Só passeando E você vai ganhar o ceinho Daiane Esse agora é pra colar na geladeira Ai que maravilha Faz sua casa aqui em São Paulo Minha casa em São Paulo Com muito amor Marcelo Desejo tudo de boa Nessa sua jornada Querida Pode contar comigo Pro que der e vier Que teus caminhos Sejam cada vez mais abertos Próximos e iluminados Porque você é uma pessoa do bem Merece tudo de bom Que você pode te proporcionar Obrigado Que você seja muito feliz Aqui em São Paulo Obrigada E você não é de Petrolina Não é de São Paulo Você é do Brasil Amém Muito obrigada Tua carinha gente Obrigado a você Hoje ficamos por aqui Semana que vem Estaremos juntinhos Com mais um Café com Selinho Café com Selinho E aí Legenda Adriana Zanotto